Oi gente, tudo bem com vocês? Eu estou aqui porque vou ensinar a vocês a como conseguir um legendário aqui no ovo do deserto isso mesmo você vai conseguir legendário aqui no ovo do deserto se fazer o bug o hack que eu vou falar aqui pra vocês no vídeo de hoje, tá? Então deixa o seu like se inscreva no canal e ative o sininho da noite que eu vou mais tempo pra não perder nenhum de novo já pro meu passo, deixa o like lá no canal. E eu estou aqui aqui pra mostrar pra vocês como conseguir legendário de cara no ovo do deserto o que, como assim se inscreve no canal do vídeo, tá bom? pra vocês saberem como é que você vai ganhar um legendário é só tem que caber um bugzinho, um hackzinho que eu vi no tiktok, tá bom? e aí vocês vão conseguir legendário aqui nesse ovo, tá bom? Bora lá gente, ó o que você precisa saber? você precisa esperar vir a missão do hospital e espera essa missão vir por último, tá bom? Bom, agora ó eu tô aqui com essa missão aqui de escola vou deixar o meu ovo na última missão que vai ser a missão do hospital agora tá agora tu sai aqui do vulcão onde tu tá, né? e tu tem que ir pra pitiçaria com uma skin doida isso mesmo e vou falar pra vocês que skin vocês tem que usar e tem que ser papai, tá bom? tem que ser papai e tem que usar a skin que eu mostro aqui pra vocês ó, vem aqui em trojes e aí você desce, desce, desce com as mãos e aí você vai aqui e coloca essa primeira essa segunda skin aqui, ó não é a primeira não, é a segunda ó, é a segunda skin aqui, ó é a skin da sorte que vai vir legendário pra vocês, gente tá aqui com o Adam esconde todo mundo o Adam esconde todo mundo esse hack entendeu? por isso que os ricos são ricos porque eles vão ser hack esse bug no office pra vir legendário pra eles, né? e agora sim você vem aqui novo do deserto mas você não vai falar com a pobre lá feia da doutora coração não você sobe lá no segundo andar e pega uma maçã só pode ser uma não pode ser mais de uma se for mais de uma só pode pegar uma maçã dourada aqui em cima, ó eeeh aqui mesmo, ó só pode pegar uma maçã dourada olha uma maçã dourada boa uma maçãzinha dourada eeeh ó só uma quantidade começa a skin e com a missão de escola agora tu tem que teleportar tu não pode ir andando não tu tem que teleportar pro pet shop aqui no inventário teleporta 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 pro pet shop pronto agora eu vou teleportar pro pet shop e aí vamos ver qual a gente vai ficar qual legendário fiaça que vocês acham que vai vir o cacto ou então o piosfing hein um dos dois vai vir, né? por causa do meu hack barra bug, né? que eu vi no tiktok da super certo ah 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 agora deixa eu entrar aqui de novo no pet shop, né? e vocês abriram o contorno do deserto abre 50 fedido lá abrindo 50 vai lá ver o vídeo que tá muito top tá muito interessante aí tá agora você pega aqui galera aqui banqueiro, né? e agora voa com cada vento, né? e agora você tem que estar aqui nessa sala, né? mas como é que tu tá aqui nessa sala aqui de cima? é um hack, meu deus você tem que ter um pet voador ou então algum amigo teu prefira ter um pet voador pra tu voar lá em cima aqui nessa nessa parte aqui que qualquer pessoa pode entrar qualquer pobre pode entrar nessa parte aqui, ó qualquer pobre pode entrar mas se por acaso você não consegue entrar se você é um pobre que não consegue entrar você tem que ó, ó ó eu fiz o bug e não deu certo mas tudo bem você se você não conseguir subir lá em cima tudo bem porque o bug também funciona aqui na parte de baixo em frente à sala VIP que como vocês são pobres vocês não tem a sala VIP mas eu tenho, né? eu tenho, né? eu comprei confia confia mas eu tenho a sala VIP mas o bug só funciona aqui na porta ou então nessa partezinha aqui de cima e agora tu vem aqui e dá a maçã e vamos ver o que que veio e o legendário que veio o leg legendário o lendário que veio no ovo do deserto pra mim foi ele ele mesmo ele 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 o monstro de gila gente óbvio que isso é uma mentira, né? eu vejo que muitos de vocês muitos inscritos meus principalmente que são crianças é acreditam nessas fake news que o povo faz é de tipo ah, faça isso e você vai com o cidadão da Optime ah, vai pra um tal lugar que você consegue um legendário também tem um que é tipo é, vai pra parte vermelha fora da casa e tu consegue um legendário um botão vermelho e abre o ovo lá e consegue um legendário gente, isso é totalmente mentira não nenhuma skin vai saber você ganhar legendário a única forma que você tem uma chance de ganhar legendário é comprando bastante ovo eu mesmo já comprei uns 55 ovos ok até agora nenhum legendário nenhum legendário né? eu até fiz vídeo não, veio um legendário que foi o amigo Cacto mas eu vi que tem gente que abriu 10 e ganhou tipo 2 legendários mas gente tudo depende da sua sorte então não depende do lugar que tu tá não depende de como tu abre se a ser com robux ou a ser com bugs se a gente comprar aqui o ovo aqui e abrir com robux aqui mesmo a gente vai ganhar a mesma coisa se a gente não abrir isso aqui entendeu gente? então tudo depende da sorte não é skin não é lugar as vezes a gente vai gravar um vídeo de abrindo ovos e fala ah, aqui é o lugar da sorte mas isso é apenas pra brincar mesmo porque nenhum lugar vai falar nenhum lugar é o lugar da sorte assim entendeu? não tem isso galera a gente vai é tá tá chocando e o que tiver que vir com a sua sorte vai vir então não confia não dá aviso pra esse tipo de gente mentirosa eu também vi gente no youtube falando isso ah, faça isso consiga é perto perto de legendário eu vi muito crianças fazendo isso né eu vi crianças é eu não to atacando a rede nas crianças até porque eu tenho certeza que essas crianças é fizeram vídeos assim porque viram vídeo de adultos ensinando a fazer isso e tipo os adultos é colocam o ovo em tal lugar dá um corte e taca o cacto ou então abrir vários ovos com robux até vir um legendário e assim ficar no vídeo ah, eu ganhei legendário porque eu to nesse tal lugar não gente não dá aviso pra esse tipo de coisa é não só isso é fake news né tem várias fake news aqui na doop infelizmente várias pessoas ficam inventando coisas aqui no jogo então não dá uma hora pra esse tipo de gente dá uma hora pra pessoas que é sabem conteúdo de verdade como eu como a Mari e tal e esse vídeo foi de aviso pra eu não dá não dá aviso pra esse tipo de gente não dá ibope e tal mas enfim esse foi o vídeo você quer ganhar legendário? comprar vários ovos de choque não importa gente essa é a única forma mas enfim esse foi o vídeo que tá gostado um beijo e até o próximo vídeo